Olá caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães. Hoje o assunto é vacinação. Você sabe por que é tão importante vacinar o seu cachorro da forma adequada? Confira com a gente logo depois da vinheta. Hoje estamos novamente com a doutora Simone. Ela vai nos esclarecer algumas dúvidas sobre as vacinas. Eu acho que a primeira delas é o seguinte. Existem as vacinas importadas e as vacinas nacionais. Faz diferença entre uma e outra ou não? Sim. A vacina importada é só na mão de veterinários que você encontra e que é administrada no seu animal. Uma das primeiras coisas é assim. Quando você vai administrar uma vacina, tanto num filhote como num adulto, ele obrigatoriamente precisa passar por uma consulta. Se o seu animal tiver uma febre, ele não pode tomar uma vacina. Isso uma pessoa que vai vender uma vacina nacional, que normalmente é vendido nessas casas que vendem produtos veterinários, e que eles não são veterinários, a pessoa não sabe disso. Se o animal estiver com febre, ele não pode tomar a vacina. Então, a primeira diferença já é isso aí. Segundo, acondicionamento da vacina. Todo veterinário sabe todo o protocolo de uma vacina, que tem que estar gelada. Uma vacina para cada animal, não é aquele frascão de 50 ml para um monte de cachorro. Então, tomar muito cuidado com vacina nacional, que não protege 100%. A importada também não protege 100%. Protege 99%. A gente nunca pode, quando a gente trabalha com saúde, a gente nunca pode falar 100% de nada. Mas a nacional acaba protegendo menos do que a importada. Sim, por questão de cuidados que a própria pessoa que não vai, que vai administrar ou que vai te vender, não vai te orientar que tem que tomar alguns cuidados. E às vezes a gente tenta economizar um pouco na vacina, sendo que é muito melhor você não se preocupar com isso e economizar ao longo da vida do seu cachorro com a saúde dele. Depois disso, vem outra grande dúvida. Existem vacinas V10 e V8. O que é a diferença entre cada uma? A vacina V8, ela tem duas cepas de leptospirose. O que é uma cepa? A leptospirose são divididas em vários tipos de leptospirose. Ok. E na vacina V8 só tem duas cepas, que é as cepas que a gente encontra aqui no Brasil. Na V10, são quatro cepas. Tem veterinários que preferem essas, porque protege muito mais, mas tem outros veterinários que dizem que as outras duas cepas que tem na V10 não são cepas que tem aqui no Brasil, então que não protege. Só que vamos pensar assim. se a prefeitura cada vez mais está mudando os seus produtos para eliminar os ratos. Os ratos estão cada vez ficando mais fortes. Daqui a pouco, vai. É melhor você proteger o seu cachorro com V10, que tem mais amplitude da leptospirose, do que com uma V8. Tanto a V10 quanto a V8, o restante das outras doenças é parvovirose, sinomose, leptospirose, coronavirose, hepatite e parainfluenza. Todas essas vão estar protegidas, com V8 e V10. V10, exatamente. O V10 é como um bônus de proteção. Exatamente. A outra grande dúvida que a gente sempre tem é, quando começam as vacinas, quando terminam e como é que funciona o ciclo delas? Primeira parte, como começa o ciclo de vacina? Começa com 45 dias. Existe uma outra vacina que chama PUP-DP, que você pode dar com 4 semanas, antes da V10. E a V10 começa com 45 dias. Essa PUP-DP é obrigatória? É necessária? Não, não é obrigatória. Você tem acompanhado as pessoas usando? Faz diferença? Alguns canis administram a PUP porque ela é só corona e parvo. Então, eles dizem que protege mais o filhote. Depois começa a vacinação da V10. Para a vacina? É uma pré-vacina. Aí começa com 45 dias, a primeira V10, o intervalo de 21 em 21 dias ou de 30 em 30. As vacinas antigamente eram feitas de 30 em 30 dias. Os laboratórios começaram a se aperfeiçoar e começaram a ver que você pode fazer de 21 em 21 dias. Por quê? Brasileiro é imediatista. Ele gosta de sociabilizar o seu animal mais rápido. O que ele quer é que todo mundo veja o bebê dele que está chegando em casa. Então, por que não fazer no intervalo de 21 em 21 dias? Então, são 3 doses de V10 de 21 em 21 dias. E tem veterinários que administram a vacina de raiva quando ele completa 5 meses. E tem veterinários que administram a vacina de raiva na terceira dose de V10. Então, para a proteção do animal, não importa se é 21 ou 30, ele vai estar protegido porque a vacina é a mesma. Exatamente. E a de raiva, pode ser que seja na última vacina junto ou pode ser que seja dali a um mês mais ou menos e ele vai estar protegido também. Essas são as obrigatórias. E a partir desse momento ele já pode ir para a rua? 15 dias depois da última dose de vacina, ele já pode ir para a rua. Digamos que eu vou fazer a última dose de V10 e não fiz a de raiva ainda. Ele pode sair. Ele já pode sair. A de raiva não impede ele ir para a rua. Não impede. O que ela é mais importante? Por que ela é tão importante? A vacinação de raiva? Exatamente. Hoje já está quase extinta. Nós não podemos falar que está extinta porque existem morcegos, tudo, mas ela está quase extinta no Brasil. Mas é importante que você administre. Mas ele ainda pode pegar a raiva de alguma situação. Pode pegar. Então, não deixe de dar essa vacina para o seu cachorro novamente só para fazer uma pequena economia. Dê e proteja o seu cachorro. Esse é o ciclo de vacinas obrigatório, correto? Entre aspas. Tá, por quê? Porque existem mais duas vacinas no mercado. A vacina de giardia e a vacina de gripe. Que a gente diz que não é importante. Mas é muito importante. Por quê? O que é a giardia? A giardia é um parasita. É um verme chamado giardia que você pode pegar num passeio de um parque, na tinta de um jornal, na água de torneira, num passeio na rua, numa poça d'água. O que ele faz com o cachorro? Ele causa uma cólica muito forte. Se for num filhote, o filhote pode até morrer por causa de uma giardia. Ele não morre de giardia, às vezes. Ele morre de tanta dor da cólica da giardia. Ele pode até entrar em hipoglicemia e perder a vida. Tá, então é importante se definir. E a vacina protege bastante? Protege. E outra coisa, ele passa também pra nós. Então é importante que você dê a vacina de giardia porque ela pode passar pro humano. E o humano também tem uma cólica considerável. E a vacina de gripe, o que ela faz? Então, quando você tem animais, mais de um, dois animais confinados no mesmo ambiente, ele vai que nem você dentro de um ônibus com vários tipos de vírus. Exatamente, todo mundo vai pegar. Então é super importante, se você passeia num parque, se você tiver contato com outro cachorro e que esse tiver gripe, o seu cachorro vai pegar a gripe, se ele não for vacinado. Então se você leva também numa creche, no daycare, deixa no hotel, é importante se proteger. Hoje em dia, todos os daycares, as creches, obrigam que você faça a vacina antes de ir. Além da vacinação, nesse período, é importante o vermífago. Exatamente. Como é que ele funciona? Isso depende muito da casa. Primeiro, como vem do canil. Tem canil que já administra e aí você tem que fazer a continuação de seis em seis meses. As minhas clientes gravidinhas, que estão gestantes, e suas minhas clientes humanas, quando estão grávidas e quando tem bebê que estão engatinhando, eu peço que vermifugue os animais de três em três meses. Isso por questão de higiene para ela, para a gestação dela e depois para a criança que está engatinhando, que vai conviver com o seu animal. E você não vai poder falar, não deixe ela com o seu animal, porque também não pode separar. É impossível, se você quer ter os dois. E outra, ele vai acabar lambendo a mão, vai acabar lambendo o rosto, que é uma diversão, que isso é interagir. Pelo amor de Deus, gente, não tirem o seu animal porque você está grávida. Ele não vai te causar mal se você cuidar bem dele. Exatamente. Se você tem alguma dúvida sobre vacinação, como é que funciona, deixe aí nos comentários. Como a gente já falou antes, você pode entrar em contato com a Dra. Simone, no Facebook, Instagram, WhatsApp, qualquer coisa. Ela vai responder a vocês. Nos deixe saber se você tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto. É sempre importante você vacinar e manter o ciclo de vacinação anual do seu cachorro, para a sua proteção e para dele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários. Dê uma mordida no like. Compartilhe, faça parte do nosso grupo lá no Facebook e também você pode me seguir lá no Snapchat. Todo dia eu posto alguma coisa do Sam, minha ou de algum cachorro que eu esteja fotografando. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.